Ezequiel está muito assustado. Augusto fala com o capanga sobre Ezequiel e diz que aqueles que o traem pagam muito caro. Josefina e Branca descobrem que o médico do manicômio roubou o bebê e o entregou para Corina para que ela possa enganar Constança. Branca acha que talvez o médico tenha ido longe demais ao sequestrar a criança. Josefina gargalha e diz que Constança e Regina serão culpadas pelo sequestro. Elas vão matar dois coelhos com uma caixa dada só. Josefina diz que em breve Branca será chefe de todas as empresas Monteúbio. César declara que não pode acreditar que vai realizar dois sonhos no mesmo dia. A abertura do seu próprio restaurante e o casamento com a garota dos seus sonhos. O pai dele insiste que antes de abrirem o negócio, eles precisam fazer um seguro de vida e exames médicos. Em outro restaurante, Roberta diz ao germano que a diferença de idade deles não a incomoda. Ele pergunta por que Roberta quer trabalhar. Ela diz que não é nenhuma santa, mas está arrependida e quer provar isso. Ele diz que acredita que ela pode mudar. Matias e Adriana chegam no mesmo restaurante e se juntam a Roberta e Germano. Em Abonita, Aníbal evita falar sobre sua vida pessoal. Ele fica desconfortável e sai mancando para o quarto. Matilde faz um comentário e Renata a adverte. Alzira fala para Karina que está com um mau pressentimento sobre Ezequiel. Jerônimo e Renata saem para se divertirem juntos. Aníbal decide dar uma olhada na fazenda. Alzira, Luz e Karina estão na delegacia preocupadas com o fato de Ezequiel não aparecer. Augusto anda em seu escritório reclamando de seu suposto filho Aníbal. Alisson chega em Abonita. Alzira tenta localizar Ezequiel de um telefone público. Augusto responde a ela que não tem a menor ideia de onde está Ezequiel. Jerônimo e Renata calvalgam e Gitana parece ótima. Renata para com uma expressão de horror no rosto. Os dois gritam o nome de Ezequiel. Ele está pendurado em uma árvore. Jerônimo vira, Renata insiste que eles voltem para a fazenda e chamem a polícia. Manoela abraça e dá boas-vindas a sua neta Alison, enquanto Aníbal observa sorrindo. Alzira mais uma vez tem um mau pressentimento. Jerônimo e Renata contam a Manoela, Matilde, Carlos e Lázaro que parece que Ezequiel se matou pendurado em uma árvore. Carlos chama a polícia e Lázaro sai ao encontro do seu melhor amigo. Alison se junta com Aníbal na fonte de água para dizer a ele que algo ruim está acontecendo. Ele explica que está na cidade por motivos pessoais e que acabou de conhecer o pessoal da Abonita. Ela diz que foi mandada para a casa de sua avó porque seus pais acham que ela anorexa. Mas ela não é. Eles estão apenas exagerando como sempre. Ela está emocionada ao saber que ele tem uma motocicleta. Assim que ele melhorar, ele promete levar-a para um passeio. Carlos concorda em levar Manoela e Matilde para ver o corpo de Ezequiel. Adriana conta ao pai Constância sobre ter visto Roberta com um homem casado. Essa garota nunca vai mudar, comenta Constância. Josefina liga para exigir mais dinheiro. Roberta manda ela não incomodar e desliga. O telefone toca novamente. Um funcionário entrega a Isidro o documento sobre Roberta para que Regina possa proclamar-a legalmente como herdeira de Roberto. Isidro resmunga que é irônico que Roberta acabe sendo filha de Regina. Josefina diz que a única maneira de conseguir o dinheiro é deixá-la sair. Ele finalmente cede, mas diz que eles farão as coisas do jeito dele, não do dela. O serviço médico forense chega em Abunita e os amigos de Ezequiel se reúnem ao lado dele. Ele está finalmente em paz, deitado na maca. Lázaro diz que nunca pensou que algo assim fosse acontecer. Ele exige uma investigação. Alzira chega em casa e encontra Jerônimo Renata. Ela assume que eles devem saber porque Ezequiel não apareceu para testemunhar. Karina remove a luz dos braços de Alzira, enquanto ela deduz que Ezequiel deixou ela e os seus filhos. Jerônimo a corrige tristemente. Ezequiel está morto. Ela corre para Jerônimo tentando convencê-lo a mudar sua história. Ela desaba em seus braços, enquanto Renata também tenta confortá-la. E ela cai no chão como uma boneca de pano. Um jovem trabalhador corre para o escritório de Augusto com a notícia de que Ezequiel se enforcou em uma árvore em Abunita. Alzira se levanta, abraça o filho. Ele está vestido de homenzinho e fala para ela não chorar. Ele vai cuidar dela. Ela soluça com renovado vigor. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal. Deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo Noveleiros. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.